Agora vamos falar de um projeto que nasceu na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, mas no decorrer dos anos, ganhou parcerias e cresceu muito. O FUGA. Bom, eu sou o professor Saulo Dalago, aqui da Escola de Música e Artes Cênicas. Atuo junto aos cursos de Direção de Arte e de Teatro, e também o nosso mestrado em Artes da Cena. E hoje a gente vai falar sobre o FUGA. É o Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás, que esse ano está na sua 12ª edição. Ele foi um festival criado, na época, para que a gente pudesse ter um momento e um espaço para apresentar a produção da própria Universidade Federal de Goiás, aqui na época apenas do curso de Artes Cênicas, hoje também do curso de Direção de Arte. Com o passar do tempo também, esse festival veio aglutinando cada vez mais a produção, não só da cidade, de outros coletivos, de outros artistas da cidade de Goiânia, mas também a gente sempre procura trazer convidados de outros estados, de outras instituições, para estar conseguindo fazer esse diálogo, esse intercâmbio bacana. Bom, a temática escolhida para esse ano é resistência e transversão, e a gente escolheu esse tema exatamente pelo período que a gente está vivendo, em termos políticos no nosso país, que a gente acredita que, principalmente, a classe artística, ela precisa, nesse momento, se unir bastante em termos de resistir, de provar o seu papel fundamental na sociedade. E a questão da transversão, para a gente também mostrar como a arte, ela é transversora, mas transversora no sentido positivo do termo. Bom, o Fuga, com o passar dos anos, ele vem incorporando cada vez mais programações um pouco mais abertas. Se a gente tinha, antes, um perfil muito voltado para o teatro, que era o curso que a gente tinha até então de artes cênicas, com o tempo, com a criação do curso de direção de arte, surgiu também a Mostra Pontos de Fuga, que, nesse ano, está na sua quarta edição. A Mostra Pontos de Fuga, ela dá um espaço maior para a produção específica do curso de direção de arte. E o Fuguinha, que é a nossa programação voltada para o público infantil-juvenil, ele se caracteriza muito por dar espaço para a discussão, mas também para a produção artística, ligada ao curso de teatro e licenciatura. Por ser um curso que forma artistas educadores, então a gente procura também, nesse espaço do Fuguinha, estar levando algumas oficinas mais voltadas para o público infantil-juvenil, espetáculos, algumas mesas de discussão sobre arte e educação, no contexto escolar. Então ele tem esse perfil mais voltado exatamente para esse público infantil-juvenil. E aí E aí E aí E aí